Fala galerinha, beleza? Guilherme Coelho. Nesse vídeo eu vou falar sobre o mercado de drones atual e as minhas principais sugestões de drone hoje, beleza? Inicialmente eu posso começar pelo fight que eu mais recebo dúvidas nos grupos, que é Guilherme, eu devo comprar um Mini 3 ou Mini 2 ou um Avatar? Isso dá uma discussão muito grande porque o Avatar, de certa forma, ele consegue simular um drone, ele tem um modo que ele fica já com tudo retinho, no modo drone ele mexendo o gimbal e ele também, você consegue no menu, transformar ele num FPV, ok? Só que aí entra a discussão, eu devo investir nisso ou eu devo pegar um Mini 3? A minha sugestão para vocês, para iniciantes, é começar com um Mini 3. Se a gente for estudar a fundo o desempenho máximo de cada um, o modo drone do Avatar não se equipara ao Mini 3 ou até ao Mini 2. O grande trunfo do Mini 3 seria a câmera na vertical, que hoje está hiper na moda e tem uma resolução muito incrível. O auge do desempenho no modo drone seria do Mini 3 e ainda tem a vantagem, super vantagem, de ele ter um low light fantástico, você consegue filmar no escuro de noite sem ter tantos problemas assim. Claro que não é o desempenho de uma câmera ainda, quem sabe no futuro, em breve, vai ser. Gui, mas eu quero poder fazer os dois, eu quero ter o modo drone e quero ter FPV também. A minha sugestão para vocês é ter dois modelos, é ter o Mini 3 e ter um FPV também, porque eles são voos diferentes, não é exatamente a mesma coisa. O FPV deixa para os takes mais agressivos e o Mini 3 deixa para fazer os takes mais cinemáticos. Um take sempre completa o outro. Esse seria o meu voto, só que obviamente ele ficaria mais caro, porque vai ter que ter um drone e um FPV, vai ter que ter os equipamentos de cada um. O Avata seria o meio termo desses dois, só que o Avata, o desempenho dele como FPV não se equipara a um Racer ou a um CineWoop, ok? E como drone, ele também não chega próximo do desempenho total do Mini 3. O que eu quero dizer? O Avata faz os dois, mas não faz os dois com uma qualidade máxima. É óbvio que dá para fazer vídeos incríveis com o Avata, tanto que é um dos meus drones favoritos, eu testo de tudo que é drone, mas o desempenho máximo com o drone, tirar nota 10 com ele, pelo menos na qualidade da imagem ali, você vai conseguir com o Mini 3 e um FPV raiz, digamos assim. Gui, tudo bem, eu entendo a tua opinião, mas eu quero o Avata para fazer ambos. Você pode fazer isso, o Avata tem um sinal incrível, é um drone muito resistente, a reposição das peças dele, ao contrário do que falam, não é cara, é só abrir o AliExpress ali. Obviamente, comparado com o FPV raiz, que é tudo impresso em umas pecinhas mini, o preço é diferente, mas ao mesmo tempo não é algo que se classifique ainda como caro. Lembrando que o uso ideal do Avata é simulando um drone, fazendo long-range de FPV e fazendo interiores com FPV. Infelizmente, o Avata não filma na vertical, que é uma das coisas que eu fico mais triste, provavelmente eles vão ter algum lançamento novo no futuro e que vai dar um jeito de solucionar isso. Então, meio que resumindo esse super textão meu, se você está na dúvida, está começando no mundo de drones, vá no Mini 3 ou no Mini 2, ok? É um drone muito mais safe para começar, eu sugiro não exatamente começar no FPV, eu sugiro ficar bem confortável voando drone, depois de muitas horas de prática, simulador e afins, você começa no FPV. É muito diferente de uma pessoa que nunca pilota um drone começar no FPV do zero e pode ser até, de certa forma, meio perigoso. Isso para você e também para o droninho de você ali, que vai se patifar em algum lugar, beleza? Para o desempenho máximo de vídeo, no caso de uma produtora, eu sugiro ter o Mini 3 em um FPV, não importa qual, mas um modelo específico para isso. E caso você seja robista e queira brincar bastante, aí sim pode pegar o Avata, tanto para drone quanto o FPV. Obviamente não vai ter aquele desempenho todo para vídeo, beleza? Minhas sugestões para hoje no mercado brasileiro, eu sempre sugiro o Mini 3, ok? Tanto o Pro quanto o normal, assim como o Mini 2. O grande triunfo dos Mini 3 é que eles têm a câmera na vertical, têm uma resolução muito incrível e trabalham muito bem no low light. Entre o Mini 3 Pro e o normal, eles deram umas capadas ali no frame rate e algumas funções, assim como os sensores, mas ambos ainda são muito bons. Caso você tenha um orçamento um pouco mais apertado, tem o Mini 2 SE ali na casa dos R$2.300. Os Mini 3 Pro e o normal ficam na casa dos R$3.000 ali, dependendo dos updates, se você comprar com mais baterias ou com a tela embutida no controle. Ela não é tão necessária assim, obviamente é mais legal ter o controle com telinha ali, a versão mais top de linha, mas para o desempenho de vocês de vídeo, sinal e afins, não faz tanta diferença. Você pode pegar o controle normal e plugar ele no celular. Uma observação, eu ensino muita gente a voar drone, muita gente sobre vídeo, o tempo todo eu vejo alguém colocando o cartão SD no controle com tela e tentando gravar o drone por ali. Gente, para gravar as imagens do drone tem que colocar o cartão no drone. Eu sei que é uma dúvida muito de iniciantes, mas a gente está aqui para ensinar todo mundo que está vendo esse vídeo. Eu sei que tem outros modelos de drone, mas por questões de portabilidade, preço e afins, para o mercado de brasileiro, a minha grande indicação ficaria no Mini 3 e no Mini 2. Deixando a minha opinião sobre o Avato e o desempenho dele bem clara, ele ainda é uma sugestão de compra para drones, com certeza, porque é um drone muito fácil de começar no FPV. Dois cliques ali, desbloqueia, vê a área, obviamente ele tem GPS, diferente dos drones raiz, ele precisa ter a liberação de voo na conexão ali para poder decolar e você já consegue ter um modelo de FPV ali pronto para você voar. Uma das maiores qualidades dele é o botão de pause e o RTH, já nativo, embutido na DJI, que é um dos melhores do mundo. Perdeu o sinal do drone, ele vai pairar e vai seguir a configuração que você desejou ali para voltar para você ou simplesmente esperar recuperar o sinal. Principalmente por causa dessa funcionalidade, para mim, para trips e afins, é um drone que realmente vale muito a indicação. Lembrando que esses dois modelos, tanto o Mini 3 quanto o Avata, pode ser comprado tanto pelo AliExpress, seguindo aquelas regrinhas da garantia que eu falei para vocês aqui no vlog, ou pela loja DJI aqui no Brasil, que tem assistência técnica, tem nota fiscal, tudo certinho do drone, beleza? Uma observação aqui talvez seja uma das frases que gere maior dúvida nesse vídeo aqui, e uma das frases mais importantes desse vídeo, Eu vejo muito piloto de FPV raiz quando vai indicar para alguém de audiovisual Avata ou CineLog, Avata ou Protec, DJI, FPV ou um Racer, ok? E esses pilotos sempre indicam, obviamente, o FPV raiz, o CineLog ou afins. Vou falar uma realidade para vocês porque é o meu público. O público de audiovisual não quer montar FPV. Quem trabalha com audiovisual já tem uma infinidade de problemas e situações a resolver, e entrar no mundo raiz de FPV, ter que ter mais esse conhecimento, não é uma opção que essas pessoas queiram ter. Obviamente, alguns se especializam, ok? Existem essas exceções, mas de forma geral, a cada 10 pessoas que perguntam isso e o cara indica FPV raiz, um deles talvez vai entrar no mundo de FPV raiz. O público em geral de audiovisual quer dar dois cliques ali e sair voando conseguir fazer as imagens. Não quer ter que aprender Betaflight, não quer ter que aprender a soldar, não quer ter aquela infinidade de conhecimento de drones. Por isso é exatamente que o Avata fez tanto sucesso. Tem um monte de gente aí que fica falando que não, mas ele foi um dos drones mais vendidos, foi um dos maiores lançamentos da DJI. Mesmo com aquele problema do Yaw, quando faz uma curva muito rápida, ele dá um drop para baixo. Mesmo com esse problema, foi um dos drones mais vendidos da DJI. Isso não sou eu que estou falando, a própria DJI passou essa informação. Agora entrando num paralelo desse mercado, que seriam os FPVs. O que eu indico para vocês esse ano? Na casa dos R$ 2.000, a gente tem o CineLog 25, que é muito popular aqui no Brasil, principalmente pela questão do custo. Só que nele você não consegue colocar uma GoPro normal, você tem que colocar uma GoPro Naked ou uma GoPro Bones ou outra câmera actionzinha mais leve. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas isso dependendo do serviço que você vai oferecer, isso oferece um pouco mais de segurança, porque o drone fica realmente muito mais leve. Esse drone está realmente muito popular aqui no Brasil, e em paralelo com ele, eu indico o Defender 25, que seria um possível concorrente dele, só que ele é bem mais caro. Por que ele é bem mais caro? Porque ele tem a nova O3 da DJI, que dá um sinal de vídeo realmente muito grande, muito fantástico, e você ainda pode filmar na O3 sem precisar colocar uma câmera em cima. Obviamente não vai ser no modo vertical. O Defender 25 tem dois modelos, um convencional da E-Flight e um modelo Rabbit Films, está aqui embaixo o link de todos eles. A diferença de um para o outro é que quando você liga o modelo Rabbit Films, ele fica com uma fita LED rosa embaixo, seguindo a nossa linha toda de drones. De todos os drones que eu vou citar aqui, esse atualmente é o meu favorito, porque eu mais brinco, ele é uma fúria. Você coloca a câmera ali para cima, ele vai realmente muito rápido, dá para brincar como se fosse um racer, ele também pode fazer interior, arquitetura e afins. Lembrando que ele não carrega uma GoPro. A gente tem um review lá, ele até carrega, mas não é o uso ideal dele, dá um minuto de autonomia. O ideal seria utilizar alguma GoPro naked ou utilizar a câmera da O3. Uma outra opção para vocês também que carrega uma GoPro completa sem ter que ser naked ou bones é o nosso Protec 35, que é um dos drones mais populares. Infelizmente a AirFlight não atualizou a O3 para ele, mas caso você esteja mais avançado nas soldas e manutenção, você pode simplesmente abrir ele e colocar uma O3 dentro do Protec 35 de vocês. Inclusive a gente fez isso e inclusive tem um tutorial disso dentro do nosso curso. A gente fez uma cirurgia ali, trocou o coração e colocou uma O3 para ter um sinal melhor ainda no Protec 35. Caso você queira investir um pouco mais em FPV, eu indico as duas unidades da Rabbit Films, que é exatamente o que a gente utiliza aqui. O Nazgul Rabbit Films, que está na média de 3.600, que é literalmente o capeta. A gente fez uma trip recente, só utilizei ele. Caso você esteja um pouco mais avançado, mais confiante para voar, ele é um dos drones mais divertidos do planeta. Ele vai realmente muito rápido, dá para abusar bastante nos voos e é literalmente essa a ideia dele. Caso você queira comprar um long-range, a gente tem o Chimera Habits. Ele tem duas unidades sendo vendidas em dois modelos, uma está 3.500 mais ou menos e a outra está 4.500. Eu indico para vocês o de 4.500, porque qual a diferença desses mil reais? É a O3, ok? É o sinal dele. Caso você queira fazer long-range com esse drone, que é uma das coisas mais satisfatórias de fazer com ele, é ideal ter a nova O3, porque o sinal de vídeo é realmente muito importante. Não adianta nada você conseguir ir longe com o drone, com o controle sem o sinal de vídeo, isso é realmente importante. Foi aí um update totalmente grande, faz muita diferença o sinal de vídeo da O3. A gente tem o review dela específico aqui no canal do YouTube também. Galerinha, essa foi a minha indicação de alguns modelos de drones para vocês e minha opinião sobre aquela batalha de Mini 3 ou Avata ali. Para quem está começando, qualquer dúvida, comenta aqui. Segue a gente lá no Instagram, arroba Habits. E não esqueça de conhecer a nossa escola, www.vivenodevideo.com.br. A gente tem diversos cursos lá, inclusive um curso específico de drone com muita informação valiosa lá para vocês. Valeu, galera. Falou!